Vocês me pediram lá no Instagram? Vamos lá, minhas princesas. Primeiramente, né, Ariane? Por favor, fale direito com a gente. Vocês me pediram pra fazer o quê? Organizar o quarto do Bernardo junto com vocês. Eu já limpei a cama. Essa cama tava lá na minha mãe e aí eu peguei e trouxe pra cá pro Bernardo ter mais autonomia, poder dormir aqui no quartinho dele mesmo. Não sei se ele vai cair da cama, mas não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Deixei até o colchãozinho dele e o outro pra puxar e colocar, sabe, bem bonitinho aqui quando ele for dormir. Vou deixar tudo jeitosinho pra ele. Mas ainda falta comprar, tipo, abajur, comprar as coisas da decoração. Tô com algumas ideias. Quero fazer do tema astronauta. Eu coloquei o lençol aqui primeiro. agora eu coloco o cobertorzinho. Tá bem lindinho, gente. Ele falou pra minha mãe, você vai deixar meu quarto bem bonito? Eu falei, vou. Aí, você vai pintar as paredes? Isso aqui. Eu falei, ô, meu pai. Não, meu filho, só vou arrumar a cama por enquanto, né? Mas eu quero colocar um papel de parede bem bonito. Quero fazer uma coisa bem legal. Mas eu mostrando pra vocês que tudo é um processo, um passo a passo. E como me pediram por lá, eu nem ia compartilhar nem nada. Mas como me pediram, aqui estou. Aí é isso. Aí aqui, né, vou colocar tem essas doutor almofadinho aqui, as vizinhas. Tá, essa parte que fica sempre uma bagunça. Aqui estão guardando nossos sapatos, mas aí eu guardei tudo aqui embaixo da caminha dele. Ficou a nossa sapateira, sabe? Aí eu vou tirar essa parte aqui. O ferro vai lá pro meu quarto. Vou colocando essas coisas no lugar e organizando mesmo, assim, sabe? Deixando já tudo limpinho. Tem essas duas almofadinhas que a mãe fez pra ele, porém, elas são de bichinho. Ele tem um ali em cima que é esse aqui é tetal, que é azulzinho. Mas esse aqui tem eu tenho outro jogo de lençol cinza, então ele vai usar quando for esse. Vou guardar ali embaixo. E aqui, gente, é roupa, brinquedo que vai jogando. E aí vai ficando assim. Mas eu vou organizar tudo com vocês também. e vou tirar alguns brinquedos daqui porque aí fica mais acessível pra ele. Também quero colocar as roupas mais penduradinhas. Quero comprar duas prateleiras bem legais pra colocar ali naquela parte. Ou ali vai... Ah, não. Ali vai ficar cômoda. Aqui vai ficar cômoda, branca, e aqui vai ficar uma prateleirinha pra ele brincar com as coisinhas dele, sabe? O mercadinho não vai ficar por aqui. Vai ficar tudo meio que próximo, né? Não sei não. Achei. Achei o outro. vai... As obras de arte, ele ama pintar assim. Ó, gente, tem esses daqui, ó. Esses potinhos. Bem legal pra colocar tudo de lápis de cor. Eu comprei na Dyson faz um tempinho já. Aí ainda tá com letras que eu não achei outro potinho pra colocar, mas eu vou pegar outro pote pra pôr. Vou colocar giz de cera, sabe? Vou colocar mais coisinhas assim pra ele poder brincar. Porque ele ama brincar de pintura, de colagem. Olha como tá ali os brinquedos dele. Ai, Deus. Essa era a caminha que ele tava usando, gente, ó. Era uma caminha... Era uma beliche. Era uma... Beliche não, bicama, né? Infantil. E aí eu dei a parte... Quando eu mudei lá do outro apartamento, eu dei pro meu irmão pra usar cana lu. E aí ele tava usando esse daqui. Porque ele joga o colchão lá na nossa quarto e ele acaba dormindo lá mesmo. não tem dormido aqui ainda. Muitas mudanças, né, gente? A gente mudou de casa, ele foi pra escola. Então eu gosto de respeitar o tempinho dele. Enfim. Aí aqui, ó. Eu tava com o enxerador ligado porque eu lavei a cama. E aí... Precisei, né? Secar. E hoje não tá tão calor. Aí eu vou pôr pra cá já. E aqui eu quero pôr a cômoda. Acho que vai ficar melhor do que lá. E aí ali fica só o cantinho dele brincar mesmo, sabe? Então eu acho que vai ser ótimo. Tô ali com a minha nova paixãozinha. O Mop, gente. Mop spray. Vocês já usaram isso? Eu amo sequito, mas eles são bem distintos. Parece parecido, mas não é. Porque o sequito você passa no chão pra sugar as coisas mais, né? Então depois que você lava, ele é ótimo pra aquilo. Esse Mop é pra você fazer essa faxina mantendo ele, sabe? Então a faxina é que você mantém. Mas eu vou fazer isso hoje, né? Porque eu vou ter que me tapar ela. Eu não quero me desfazer dela, sabe? Vou deixar ela aqui. aqui eu tô jogando um pouquinho mais de produto porque como tá com mais pózinho, mas é ótimo. O Bernardo também amou. O que se passou? Ó, gente, coloquei o mercadinho ali, mas depois eu quero tirar o mercadinho e colocar aquelas prateleirinhas de madeira, sabe? Aí eu ou posso colocar umas prateleirinhas aqui embaixo pra colocar, tipo, divisores assim ou potinho de sorvete mesmo, ó. Eu uso bastante potinho de sorvete pra ir separando as coisas. E aí ali é uma maletinha com patrulha canina. Vou separando agora os brinquedos por categoria. Ó, gente, parece que não teve progresso, mas teve. Ali naquele sexto eu coloquei só carrinhos grandes, tipo, todos os tipos de carrinho que ele tem maiorzinho e não tá aquele pequenininho. No balde do carros eu coloquei toda a coleção dele do carros. E aí aqui eu tô separando as coisas. Tem coisazinhas de cozinha. Esse daqui, ó, ele nem brinca, nem sei quem é. Eu vou mandar embora se quebrou, então joga fora, sabe? Peças assim, eu sempre faço essa limpa. Gente, você é muito pesado. Você é muito pesado. É, você não quis vir comigo. Vai com papai. Vai com papai. Agora que eu peguei as coisas. Vai papai, pinca rápido, pinca. Não tô aguentando. Gente, fomos buscar o Bernardo na escola. Pode passar isso. E agora ele vai ver o quarto dele. Eu já tô lá. Pode vir. Minha casa, onde você sai? Aqui. Quem já foi buscar encomenda hoje de manhã? Eu. Eu. E é o quê? É pro quarto do Bernardo. Tem um negócio muito legal aqui. É sério? É sério. Vamos lá? Vê o que já é? Sim. Então vamos. Parte lá o botão do elevador. Tá. Bem. É um negócio pra pôr no seu quarto. Calma aí. A gente acabou de acordar, gente. Ai, filho. Que lindo. Vem aqui. Vem. Fica de pé pra seguir. Você tá só com uma meia? Olha que legal. Nossa, muito legal. Olha, filho. Que lindo. É assim. É, pra você ligar a luz. Aham. Muito legal. É, muito legal. Ai, você põe assim. Quer ver? E aí, tira. É, qual é o sol que apaga a luz? Mamãe, abre, abre. Abre, peraí. Vamos ligar lá na tomada. Calma, calma. Não mexa a cabecinha, não. Mamãe. Aí liga aqui na tomada. Vamos fazer aqui. Tem que ir lá. Tem fumaça? Não, daqui. É a minha, filho. Oi. Oi. Precisa de filha? Ai, eu tenho filha. Onde está? Esse é o filho? Uau. Nossa, fica muito legal. É que você tá brilhando, eu não consigo ver. Eu tô brilhando? É. Vai ali que você vai brilhar também. Vai brilhar. Olha lá. Nossa, fica muito lindo. E tá de dia, tá? Imagina de noite. E aonde estamos? De novo. No lugar favorito. E, gente, eu sinto aqui no chão porque é tão gostosinho. Eu acredito que quando eu tiver a mesa, né, já vai dar pra fazer isso, porque é onde eu estou, vai ficar a mesa. Mas, ó, esse cantinho do café, esse cantinho assim, verde, com o céu. Ai, eu amo. E ainda mais que tá fazendo dias fresquinhos por aqui. Eu tô amando. Ai, gente. Mas, enfim. Aí eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas, as minhas comprinhas favoritas, que eu testei e super aprovei mesmo. Eu escolhi várias coisas no site deles. Eles disponibilizaram um voucher pra gente. E fizemos essas comprinhas. Coisas que eu tava querendo, namorando. E fui comprando. Eu tenho pé da princesa Fiona. Então, eu comprei uma lixa pra deixar com pés de princesa. Eu achei ela linda. Gente, eu amei esse fone. Ele é aquele fone que você encaixa assim, ó. Você só encaixa. Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Você só encaixa assim, ó. Tá vendo? Ele fica assim. E é um som tão gostoso. O seu ouvido não fica tampado pras outras coisas que estão acontecendo. Nós, mamães, sabemos o quanto isso é importante pra nós. Porque, né, ele não fica nada abafado. Tem um da JBL que eu ganhei da ouvida. E ele abafa muito. Sabe? Então, eu deixo até meio tortinho pra não abafar. E também pra escutar o Bernardo fazendo as coisas. Enfim. Aí, agora esse daqui eu posso usar ele sempre mesmo com o B aqui em casa porque eu tô ouvindo o que ele tá fazendo também. Mas ele é ótimo, sabe? Não é aquele que abafa. E eu gostei bastante. Esse jogo aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Tá até lá na minha cozinha já. Já coloquei ele bonitinho. Esse aqui não vem no kit, mas eu deixei aqui porque ficou rosinha, né? Mas eu amei as minhas espátulas. Achei o cabo muito, muito, muito bom. Muito resistente. Bem esse daqui, ó. também pra pegar assim, ó. Sabe? Então, gostei bastante. Veio... Ai, que lindo. Não tinha visto o fouet. Olha que amorzinho. Amei. E a tesoura que tá aqui é de outra coisa. Mas veio pincel, veio poncha, veio mulheres. Assim, ó. Essa daqui também. Vem várias artes. E por último... Ah, não. Tem outra coisa também que eu amei que foi meu Mop Spray. Não peguei aqui pra mostrar pra vocês que ficaria desconfortável pra mostrar. Mas ele é ótimo. Tem ajudado muito no meu dia a dia. Nós, donas de casa, queremos praticidade. Não queremos... Eu, pelo menos, não gosto muito de tocar no pano, sabe? Tipo, me dá... Sabe? Então... E a mão também fica cheirando o produto, né? Que você passa. Então, com o Mop Spray, você só... E ele limpa. Não limpa sozinho, porque você vai estar ali. E eu amo também, claro. Porém, você não vai ficar com o cheirinho do produto na sua mão. E é ótimo. Amei, 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 amei. Super aprovado até mesmo pro porcelanato. Porque é mais... Mancha mais, né? Então eu gostei bastante. Não fica com excesso de produto e é ótimo. Ó, também... Essa é uma comprinha super favorita. Vocês sabem como eu sou amante de ventilador. Tenho todos os tipos, gente. Porque eu sou calorinta, assim. É um calor, meu... Surreal. Quando vem esse solzão, assim. Esse daqui, ó... É umidificador. É ventilador, assim... Que roda. Então você pode deixar na sua mesa do escritório. Aqui eu deixei no rack. Gente, no meu rack pega no sofá. Então é muito gostosinho mesmo. Tem até luzinha aqui. E tem até timer pra você deixar... Pra desligar sozinho. E ele liga com o entrada USB, ó. Aqui fica água. Então sai água aqui, sabe? USB. Então eu ligo no próprio moldem que fica ali perto também no rack. E é ótimo. Sai fumacinha, refresca ali. A gente deu o sofá. E eu não preciso trazer o meu grandão lá do quarto. Só que quando tá muito calor e tem mais visitas, tudo, aí eu coloco ele lá pra gente. E foram essas as minhas escolhas favoritas que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!